Mais de 20 mil pessoas já se inscreveram pela internet. Quem não tem acesso à rede mundial de computadores ou dificuldade no preenchimento do cadastro no sistema poderá receber auxílio dos técnicos que estão disponíveis na Secretaria de Planejamento no período de 8 da manhã ao meio-dia e das 14 às 18 horas. As inscrições estão sendo realizadas via internet, que é o meio mais prático e mais, como se diz, fácil de ser feita, porque qualquer pessoa pode ir no Alan House e fazer sua inscrição. E nós estamos fazendo aqui na Secretaria de Planejamento para aquelas pessoas que não têm acesso à internet e em frente, no BPC, em frente à assistência social. O residencial Vila Paraíso está sendo erguido com recursos do governo federal. As casas aqui construídas representam a realização de um sonho para milhares de pessoas que não têm casa própria. As obras estão bastante adiantadas. Este funcionário público já se inscreveu e está confiante na conquista da casa própria. É a primeira vez que estou me inscrevendo e ver se a sorte der e para a gente conseguir essa casa seria bom. O que você acha desse programa que o governo está oferecendo moradia para as pessoas? É muito louvável a questão da moradia, quantas e quantas pessoas não têm onde morar, mora de aluguéis, outros de favores, casa de paz. E se conseguir uma casa própria, bem louvável, seria de bom agrado para a gente mesmo. Os primeiros mil imóveis do Conjunto Habitacional Vila Paraíso foram construídos com recursos do programa Minha Casa Minha Vida. As inscrições serão encerradas nesta sexta-feira, dia 14 de junho. Para conhecer os critérios de participação no sorteio, é preciso acessar o sistema de cadastro através de um link no site da Prefeitura de Caxias. O endereço é caxiasma.gov.br. E depois do encerramento nós vamos fazer a seleção para posteriormente fazer o sorteio. Tem previsão desse sorteio? O sorteio será mais ou menos entre o dia 27 e dia 29 de junho.